Olá, você está na TVL e a partir de agora também na Rádio AL, acompanhando mais uma edição do programa Fala Deputado. A cada edição nós recebemos aqui um dos 40 parlamentares catarinenses para ter uma conversa direta com a população sobre as suas ideias, os seus projetos, as questões que vem defendendo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Cleiton Salvaro do PSB, ele que é um dos estreantes na Assembleia Legislativa, na atual legislatura. Tudo bem, deputado? Prazer em ser pelo aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelo convite do amigo aí. Posso ser obrigado. Esse programa aí que é muito bem visto em toda a nossa região aí. E que serve também como uma forma de o deputado prestar contas das suas ações aqui para a população. A gente já vai chegar nesse segmento, mas antes eu gostaria que o telespectador tivesse a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor da figura do deputado Cleiton Salvaro, considerando que é estreante na Assembleia Legislativa nessa legislatura. O senhor vem para a Assembleia e é endossado por um sobrenome de peso na sua região, que é a região do sul do estado. Isso. Vem aí com um sobrenome forte, uma família tradicional, trabalhadora, que cresceu honestamente no trabalho. Temos um pilar na família, que é o meu tio Henrique Salvaro. E adora política. Então a família automaticamente se envolveu com a política. Tem aí o meu primo, Cleiton Salvaro, que com o aval do seu Henrique, se elegeu em Siderópolis, onde temos as minas, a região carbonífera. Se elegeu como vereador, se elegeu como deputado, três vezes também nessa casa. E foi perfeito duas vezes em Criciúma. E eu sempre acompanhei a política também. Só que eu me criei, eu sou natural de Criciúma, mas me criei em Uruçanga. Hoje meus pais e minhas mães residem em Uruçanga. Mas sempre envolvido com a política. Até que em 2000 fui candidato a vereador pelo PFL. Já com o aval do seu Henrique. E aquela vez, se eu não me engano, o Clésio já era candidato a deputado estadual. Já tive esse gostinho. Não tive o resultado desejado na primeira, mas fiquei com o gostinho da política, da política do bem. Logo depois, fui de 2000 após a eleição, fui para Londres, fui a trabalho na Londres. Fui lá como todo brasileiro, como todo povo nosso, da nossa região, principalmente da nossa região sul, que vai muito para a Europa, atrás de novas oportunidades. Tem referência em Londres, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tem bastante na região sul, trabalhando lá, limpando o chão, fazendo pizza, motoboy. E eu fui lá buscar novas oportunidades. Fiquei até 2003, fiquei em Londres. Retornando de Londres, fui convidado pelo meu amigo André de Tubarão, que ele estava começando também uma empresa de cosméticos para Salão de Beleza. Um novo desafio. Sem entender nada, fui nesse desafio de atender os salões de beleza. Então, toda a região sul me conhece como o Cleiton dos produtos de beleza. E como é que se deu entrada na vida pública? A vida pública me deu entrada, que eu tive o gostinho em 2000. Em 2008, fui convidado pelo meu tio Henrique Salvaro a entrar para as empresas, para administrar as empresas. De 2008 até 2014, eu fui diretor do grupo de comunicação que temos, temos a Rádio Eldorado. E automaticamente fui entrando na vida pública. Em 2014, apareceu a convite do seu Jorge Bornauzi, Paulinho Bornauzi, para o meu tio, o convite de, ele na região sul, assumir a responsabilidade de formarmos o PSB. E nessa conversa, nesse diálogo, apareceu o meu nome e eu me coloquei à disposição. O seu tio também teve uma participação bastante profunda nessa sua aproximação com o PSB. Teve. Ele é o pilar de tudo, tanto nas empresas quanto na política. É um homem muito visionário, sempre fazendo o bem. E apareceu essa, como é que eu vou te dizer, a possibilidade de surgir um nome. E surgiu o meu nome, que eu já estava no grupo, meio de comunicação, e me botei à disposição novamente. Como eu já tinha me botado em 2000, me botei em 2014. Claro, num âmbito muito bem maior, a deputado estadual. E tivemos aí a grata satisfação de, na primeira de deputado, já sermos eleitos. Expectativas do seu mandato, quais são hoje? Das melhores. Todas em função de ajudar a população, principalmente a região sul. Foi uma região que ela ficou meio para trás, meio esquecida nos investimentos, nas obras de todo o estado. A gente analisa o estado, a gente tem a desculpa da ponte. Da ponte para cima parece que está mais evoluído. Da ponte para baixo ficou mais esquecido. Então, o meu trabalho é unir e fortalecer toda a nossa região, todo o estado, mas principalmente um carinho especial ali pela minha região sul. Que ela ficou um pouco esquecida nas obras, nos recursos que eram para ser mais investidos. O senhor vem fortalecer essa bancada, que hoje, se não me falha a memória, é a segunda maior bancada que nós temos, considerando as regiões do estado, aqui na Assembleia Legislativa. Sul bem representado. Isso. Temos hoje oito deputados da região sul. Até tomei uma iniciativa de criar a Frente Parlamentar Sul. E, em função disso, é unir os oito deputados para juntos isso, vir buscar junto ao governo, por que essa obra não está andando, por que ela não está parada, fiscalizar os recursos, para onde estão indo, tentar ajudar da melhor forma possível a população. Então, unir todos os deputados, somos deputados, cada um tem sua sigla, mas nessa Frente Parlamentar, todos trabalham em conjunto para o bem da comunidade. O senhor mencionou agora há pouco que o estudo do estado, durante muito tempo, ficou esquecido, ficou em um segundo plano, acabou não recebendo os investimentos que eram necessários para o desenvolvimento e o fortalecimento da região. Quais o senhor pontuou hoje que seriam os principais desafios da região? Como todos, saúde, temos em todos os... isso é um problema a nível nacional, mas temos problemas na nossa região dos hospitais, temos hospitais querendo fecharem as portas por falta de recursos, temos estrada, nossas logísticas, muitas hoje estão paradas, até estamos cobrando aí alguma explicação do governo, por que estão paradas, e em âmbito geral a educação, auxílio aos professores, estamos com um dilema bem grande dos professores aí também agora. É uma área que o senhor acompanha muito de perto, né? Acompanho de perto, por que, como eu te comentei contigo, eu vivi na Europa, fui a trabalho, mas a gente vê que a educação, ela te dá oportunidades, ela abre muitas portas, só que tem que ser uma educação de pequeno, não adianta nós querer educar as pessoas quando tem 15 a 20 anos. Então a educação, pra mim, é um princípio básico, tem que vir de berço, a educação forma um bom cidadão, ela é exemplo, exemplo, hoje, eu não sei se você tem filho, você é o espelho do seu filho, e a educação é a mesma coisa, a educação, a criança pega de pequenininho, não adianta depois, numa certa idade, você querer educar. Então, eu tenho um apreço, um carinho especial pela educação. Da importância também de que nós tenhamos bons profissionais atuando na área da educação, né? Isso, fortalecimento da categoria. Não estou falando do profissional, estou falando da oportunidade, o governo, os governantes têm que se alertar que a educação tem que ser de pequenininho, integral, tempo básico, de pequeno, investir da estrutura das escolas, da creches, e valorizar o profissional, porque não é fácil educar o seu filho, imagina o dos outros. E a gente está num momento em que a valorização do profissional do magistério está em discussão. Está, está uma situação muito delicada, muito delicada, mas eu sempre estarei a favor do educador, isso vocês podem ter certeza. Deputado, outro desafio que o senhor assume aqui na Assembleia Legislativa é no sentido de liderar um novo bloco, aliás, uma nova frente aqui na casa, né? É o bloco Frente Renovação, um bloco parlamentar. Como é que o senhor se situa dentro desse contexto e quais são os desafios que esse bloco traz, especialmente a partir do momento em que reúne parlamentares de diferentes siglas? Isso quer dizer, é preciso uma conversa muito mais afiada, muito mais afinada. Isso. É, somos um bloco que é do PR, PPS e PSB. Somos cinco membros, todos eles com o mesmo objetivo. Nós não somos oposição e não somos governo. Nós somos independente. O que for bom do governo para a população, nós estaremos com o governo. O que for favorável à população, sempre a favor da população. É um bloco, são cinco deputados novos. Então a gente tem uma independência, tem um bom diálogo e sempre olhando o bem da população, fiscalizando e verificando onde é que está indo o destino dos nossos recursos. É claro que está em contato direto com parlamentares que já estão aqui na Assembleia há bastante tempo, há várias legislaturas, deve garantir aos novos deputados uma experiência no sentido de ter um olhar sobre aquilo que já se fez, aquilo que já se construiu. Mas imagino que esse grupo, que vem com um olhar novo, também tenha muito a contribuir, deputado. Tem, tem muito a contribuir. Estamos com vontade de fazer uma política diferente, buscar novos horizontes, mas sempre pensando na população. A gente sempre tem que analisar onde que sofre, que é sempre a ponta mais fraca. Então isso a gente sempre vai buscar defender esses interesses. Algum projeto em especial que o senhor já esteja articulando para esse finalzinho de primeiro semestre, ou já pensando em alguma iniciativa em especial para o segundo semestre desse ano, alguma discussão forte que deva concentrar a atenção da população do Estado também? Temos agora esse assunto que está bem forte, é dos professores. Estamos aguardando a posição do governador para a gente tomar aí a decisão do melhor caminho para os professores. O senhor acredita que de repente o envio de um projeto para a Assembleia e não de uma medida provisória poderia dar um pouco mais de tranquilidade nesse momento para que a negociação se desse de uma forma mais serena? Acredito. Acredito que seria uma solução viável. Nesse momento talvez fosse um caminho mais alternativo. Mais alternativo. Até para apaziguar os ânimos da categoria. Isso. Para apaziguar. Temos que ter mais diálogo, conversarmos. Não impor. Temos que chamar todas as bancadas para conversar. Conversar junto ao governo e tomar a melhor decisão. É tudo. Vamos nos aproximar daqui do finalzinho do nosso primeiro bate-papo, espero que o primeiro de muitos. Gostaria de deixar espaço aberto para que o senhor se colocasse para os seus eleitores e para os telespectadores de uma forma geral dizendo o que eles podem esperar o deputado Clayton salvar nessa legislatura. Primeiro eu vou pedir desculpa porque eu não sou muito bom de fala. Eu sou muito bom de escutar e tomar as decisões. Tudo é novidade para mim, como você comentou, é de primeiro mandato. Administrei oito anos, uma emissora de rádio, mas nunca usei o microfone. Então estou tendo um pouco de dificuldade com isso. Mas vocês podem ter certeza que estarei firme, forte, trabalhando com o objetivo sempre da população e da política nova, uma política diferente, uma política não partidária, mas sim ampla para todos. Tem espaço para todo mundo. Como eu digo, o sol nasce todo dia. Todo mundo tem o seu espaço. E na política também, vamos abrir, vamos ampliar para toda a população ter mais oportunidade. Em todos os segmentos aí, uma educação, uma saúde, menos fila de espera para um atendimento. A gente vê muitos casos aí que chega até a chocar as pessoas, o ser humano, porque a gente vê em filas de espera, seis meses, chega a cirurgia, o exame já venceu. Temos que ter mais agilidade, mais praticidade. Porque a função do deputado não é executar, mas sim acompanhar, fiscalizar onde está indo, o que está parado, o que está andando. É fazer essa ponte. Então isso eu estou à disposição de todos da região, toda a população, para acompanhar, fiscalizar e poder ajudar o máximo possível enquanto eu estiver nesse cargo aqui, nesse ofício que Deus me determinou, me deu. E a gente vai estar acompanhando esse trabalho bem de perto. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, obrigado, obrigado a todos aí, obrigado pelo espaço. Deixo o convite já para outras oportunidades. Com certeza estarei presente e um pouquinho mais preparado. Para falar. Muito obrigado. Obrigado. A você aí de casa, obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Assembleia no endereço que aparece aí no seu vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho